Enquanto isso, Flávio Aranha, só no Cacho Levânia. A parede... Boa! Quintou, mexe a gente com o side step. Comodem a gente cheia. Floor cable, cheia na comba esse aí. Wall Carry, Floor Craig. Terminou muito bem com o Cavalinho Smith. Tentou mais um fatal ali. Mudou na parede o nosso amigo, levantou rolando. Flea. Pode fechar mais um, mas o perpete. Match point plaza playar agora. Boa! Olha como a parede quebrou a parede. Tentou ali o verbozinho maroto ali. Mas o amigo do Laguna estava ligado. Olha, pode finalizar. No ponto. Pode ficar no chão. Ele morou no flash. Boa partida, boa partida. E aí...